Música E televidentes, não sei que parte final de nosso programa Promeco nos vai Então promeco me mostraba o moda Me tinha que acordar, me sabe Então me tinha que acordar Para subir aqui para nossa YouTube page Subscribe na e-channel Yes, I know, você anda subi, você anda enjoy Você anda view Mas não tem que subscribe, mas não tem que hit a subscribe button Sino, tamarei? Mas não tem que primi e-bel Primi e-bel, mas não por aí E tur e video Então eu subi Então like e pagina Like e video E share e video Mas guarda-bisa nantame Agora nang share Então like e pagina Então tur E alerta Para que você tenha tratado Nos camis da versis Aos si Mr. Emis Exclusive Before I go Então, me tinha que mostrarbo Minha bonita blusa E saquita Unha blusa Que torna parte de E-collection De blusa Nang non buco adrent Aya Na Mr. Emis Exclusive Não somente costa Nang paio temporada aqui Pero costa Nang paio usa Dispues tambe Masha Great Miss Um tiki bohem look Me tinha que guarda But tambe Nantim e jeans Nang tres Pa-seng florin Keto by Aya Na Mr. Emis Exclusive Ma yang miti Un super super cool look Pa-bo Quanto se é The Mr. Emis Exclusive E saquita nos Asesoria Nang tambe Kun nantim Popo mix and match Wasantiki bohemian vibe Nostim awi pa-bo Tur obtenible Aya na Mr. Emis Exclusive Mita bisabo Kui e blusa na aki Nang size Nang tambe Tabaiti Dos XL Tris XL Tambbe Right? Televidente Asine que nos Ege parte finale Di nos Programma Korda Mayang Kujoske Nostim otrong Programma Di brand new Day show Pabo Mayang tambe Nostim Nang tambe Ta subi Ribakaya Despues Ja sabro Nostim Bandabau Ja domingo Ta gran marcha Ja luna Ta despedida Di mucha Jamais Ta despedida Di gente grande Chimamente Di momo Pero vai Poco a poco Passo Mayang Aina Nostim Un dia Mas Si man Conos Nostim Colaborar Nostim Queda Di focus Trima Costa Conos Ta Bajasi Anto Buon mese Tambe Un caball Kujoske Manera Giurek Vigini Takava Takanta Degsutumba Poi smite Lagabo Cu Mi Intuizion Di Giurek Vigini Pano Posere E Programma Di Awe Anto Te Maiang Kujoske Bye Kumbi Pase Chilo Tuna Pruta Turca Pesri Tene Sunruta Simbolizando Hermandas Tantanos Por Bopo Algo Vestan De Mi Cabez Tabisa Mina Ruta Pairo Ves Mi Fe Tan Grandi Sigur Sigur Nos Lo Lagre Libero Di Santa Maria Pabasa Pai A Conte Tantan Mi Tipo Energía Pes A Tantan Pai A Conte Tantan Medernas Pus Tantan Pai A Conte Pasa Pai Celebra Nos Celebra Pai A Feta Grandi Sigur Sigur Nos Lo Logre Feta Grandi Sigur Sigur Nostra Ves Nos E Pas Pai 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 Trapa, 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 trapa Trapa, trapa, rosa vai sim desvia Trapa, trapa, rosa vai sim desvia Trapa, trapa, rosa vai sim desvia 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 E suma o o garçal de sul, e caia E uma festa da esse Dapeco que mi na vida Ai sumístima Pinto até na pó, ai 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 Na gala e me deu Aí trás de vida da vai Aí trás estrenos da vai Aí trás de o api da vai Alô, está o api trapa Você vai via via da mitad Alô está o api trapa Por sol domina Mirava aqui de mi banda Manela manco de barranca Com a Mandelaria, na fé de Gaia Turiuditera, turi imigrante Carnavalista, papablanos vai Um caminho de tacana, um palavra da papia Um caminho de tacana, um palavra da papia Mané que vai com o tortura A desilha de unha hora Subi, acabai, vivo a vida Tudo é assim, maldita No lúdita a voz sonrisa Foi Santa Maria Subi, acabai, acabai, vivo a vida Cominé, cuétené Cominé, cuétené Cué, cué, cué E ventiante o bisbis Cominé, cuétené Cominé, vivo a vida E celebración a quinta con A pano de o bróxico Com su misión A seguir elevando o co Vista versa tambai Precita y mandan vai E si aventura, acabai Carnaval, trapa, trapa Carnaval, trapa, trapa Quintena, quinta, trapa, trapa No sabai si Capé coquimita viva Ah, eso místima Vim o que ta fó A ella era grande de mi pôr Aitra y estreno, tabai Aitra y jopi tabai Aitra y jopi tabai Aitra y jopi tabai A CIDADE E CALLER DOJUDISTERA DOJURIN MIGRANTE CARNABALISTA RAPAPA NO VAI UN CAMIN DE TACANA UN PALABRE DA PAPIA UN PALABRE DA PAPIA MANECA VAI CU TOTOLA RAPAPA DE SI ANIUNE URRA SUBIT ETA MAI DIVO VIDA DURCOSTIMAL VIVRA NOS LUIDA GOZONIZA FOI SANTA MARIA SUBIMO A GABAI WAIDIGO BISPIT COMINÉ COMINÉ EMPECIATE O BISPIT COMINÉ COMINÉ E CELEBRACIÓN AQUI DA BOX DESERTAROS TUTO MISÓN E ELEVAR NOS COS VISA VERSA DA BAI FRAZI DAIMA DA BAI USE AVENTURA DA BAI O CARNABAL DA PA NABA E SUBIMO A GABAI COMINÉ 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 Cominê, comete ne Cominê, comete ne Foi, foi, foi Em berate, ati e o dispi Cominê, comete ne Carnaval, duré ne Cor solta O bidrapa Yeah Lágui!